Tira a algema dele aí, não posso iniciar a audiência com o menino algemado. Então, qual a sua idade, seu João? 20 anos, senhora. O senhor está tremendo, está com frio? Um pouco, senhora. Desliga o ar-condicionado aí, não está vendo que o menino está com frio? Aproveite e traz um café para ele. Senhora? Diga, meu filho. Em vez de café, pode ser aquele outro que vem com canela? Ah, claro. Traz um caputino. Então, senhor João, vejo aqui que o senhor é acusado de ter roubado um celular e matado o dono do mesmo, correto? Sim, senhora. A vítima deve ter reagido, né? E ali, na hora, o senhor armado e com sangue quente deve ter perdido a cabeça. Sim, senhora. Quando estou armado, parece que sou possuído por uma coisa ruim. Mas estou arrependido. Claro que sim. Acontece. Tá aqui o caputino. Desculpe a demora. Então, melhorou? Passou o frio? Sim, senhora. Bem melhor agora. Podemos continuar? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, querido. O que está acontecendo? Nem minha mãe me trata tão bem assim. É alguma pegadinha? Não, não é pegadinha. Você só está nas mãos afáveis da justiça. Nossa, então vou querer voltar mais vezes, viu? Não, não é pegadinha. 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 Não, não é pegadinha.